Conforme previsto pelos meteorologistas, as chuvas finalmente chegaram ao estado de Santa Catarina, interrompendo a onda de calor que durava 18 dias, alcançando o recorde de temperatura. Em Gaspar, o temporal chegou durante a noite da quinta-feira, 13 de fevereiro, com chuva, fortes rajadas de vento e raios. Na sexta-feira, o dia continuou instável, com pequenas pancadas de chuva e as temperaturas variaram entre 24 e 27 graus na maior parte do estado. A previsão é de que o tempo permaneça fechado até a próxima terça-feira, com chances de alagamentos no litoral em função da forte circulação marítima. As demais regiões terão nebulosidade variável, com aberturas de sol e temperaturas em nova elevação. Legenda Adriana Zanotto